Desses últimos reforços do Palmeiras, é o que chega mais pronto. É um jogador realmente afirmado, com muito jogo de Série A, com muita minutagem. É um ponta que tem gol, eu acho que isso é importante. A gente mostrou na análise ontem que nesse sentido ele pode até melhorar. Eu acho que a última temporada dele, na questão da finalização, se ele melhorar um pouquinho, ele é um jogador que sempre vai entregar 15, 20 gols para o Palmeiras numa temporada. E isso é muito ponto para um jogador de lado.